Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde! Sabadão, vamos aí para mais um teste de rádio, olha que lindo que nós fizemos nessa SRED. Que coisa linda! Ele é nosso brother das antigas, tinha uma RONT, aqui é um exemplo, tinha uma RONT carburada, batalhou, 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 montou na SRED. Né? É sonhar, querer, batalhar, se desprover de algumas coisas. Vem aqui no club, hein? Aí, moleque, ele vem lá de Santos, moleque, vai! Ah! E aí, ela tem modo, Saldo? Tem A e B, igual a sua moto. Ah, é? Não, já tá... Já? Então vamos lá. Tem vários eventos, né? É. Ele vai em todos. É o menino da Beijing, ele quer dar pau em mim de qualquer jeito. Ela tem kiki não, né? SREDÃO, MANO! Não, já tá... Eu vou lá. É. Tchau, tchau. Parece que ela está patinando um pouco de embriagem Caralho, que ponteira louca, hein, mano? Parabéns, Roberto Batata, link sensacional E assim, mano, não que... Mas a cada moto, a rapidez, a perfeição dos detalhes Vai só acrescentando, mano Ai, caralho E aí 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 Pesão de moto Pena que ela está fazendo embriagem assim Mais valeu, rolê E aí 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 Valeu, valeu, brother Valeu, valeu Boa viagem de volta É isso aí Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo